E fala galera! Tudo bem com vocês? Eu ainda estou atraso no vídeo de GameDev Tycoon Eu sei que é o meu horário de trazer GTA San Andrés Só que eu vou estar deixando para trazer mais stories Vocês estão vendo que eu estou usando o navegador Google Também eu uso o Mozilla Fox, só que eu uso mais o Google Do que esses dois aqui O segundo que eu mais uso é o Mozilla Fox Esse daqui é carinhoso Então vamos por quem interessa Você vai baixar Hoje eu vou ensinar como baixar o GameDev Tycoon tutorial É bem pequeno É 112 MB Você clica aqui em baixar Aí vai abrir um arquivo assim WinRAR Aí você faz Você dá dois cliques Você não clica extrair aqui Olha, tem gente que faz isso Tem gente que faz isso Ó Clica aqui E clica extrair aqui Você não faz isso Porque senão vai ficar um monte de arquivo na sua pasta E beleza Tá aqui, tá aqui Tá aqui todos os seus arquivos Você clica aqui Você clica aqui Você clica aqui ó O game deve estar com um ponto eixo Você clica onde você quer extrair Você clica onde você quer extrair Tipo assim Eu quero extrair Para... Para a área de trabalho Aí vai para a área de trabalho Aí vai para a área de trabalho Aqui vai fazer Tá aqui ó GameDev Tycoon Já pode fechar E aqui ó GameDev Tycoon Aqui está Agora Agora você vai dar dois cliques E você vai extrair o GameDev Tycoon Cadê? Cadê essa pasta? Aí Quando você extrair vai aparecer essa pasta aqui GameDev Tycoon Aí Aparecendo essa pasta Simplesmente Só clica aqui Que vai abrir né Pera Vai abrir Vai abrir Pera aí Aí pronto Abriu o GameDev Tycoon E quando... E uma dica Quando você estiver gravando Não trava Então é bom Para você trazer uma série Olha Like Ó Like Ó Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem um like Curtem a fanpage Eu fui Tchau